Tem que preparar que eu sei que o bagulho hoje vai ser cabuloso Tô pronto Senhoras e senhores, pode parecer que eu vou tirar um sarro com a cara de vocês com o que eu vou falar agora Mas a franquia My Little Pony é uma das franquias de terror mais bizarras e mais tensas já feitas aí pela humanidade Sabe que pônei é esse aqui, véio? É o Triângulo Pônei Caso você duvide de mim, basta você ver aí os últimos dois jogos aí que eu joguei referentes a My Little Pony Que são algumas das coisas mais nojentas, bizarras e assustadoras que eu já joguei aqui nesse canal Inclusive eu acho que alguns dos meus maiores berros eu dei jogando esses malditos jogos E hoje não vai ser diferente, senhoras e senhores, porque eu vou jogar mais um jogo de pôneis malditos aqui Desta vez aí um jogo intitulado como Luna Fan, traduzido aí pra diversão da Luna Isso me deixa nostálgico, eu confesso pra vocês Até porque o primeiro jogo de terror de pôneis malditos aqui que eu joguei na internet na época Junto com meu querido amigo Alex, se trata do Luna Game, né? No caso tem toda uma franquia de jogos que fomos jogando aí ao longo de todos esses anos E eu acredito que esse aqui vai ser tão cabuloso quanto alguns desses games, tá ligado? Então já preparem os seus ouvidos porque o bagulho vai ser doido Mas antes de partirmos pra gameplay, prestem muita atenção no que eu estou prestes a falar aqui agora Banana Prestou atenção? Então quer dizer que você tá focado, então vem comigo Pra galera que já é inscrita há um tempinho aqui no canal, sabe muito bem que eu tenho feito lives aí ao longo de todos esses anos No caso eu já passei por inúmeras plataformas e a última que estávamos fazendo live era lá na Twitch Só que a grande real é o seguinte, eu não tava muito satisfeito lá Tava com saudade de voltar a fazer live no YouTube As lives que eu fiz aqui no YouTube foram muito legais Especialmente a que você aí que tá me vendo agora participou E é por isso que eu estou prestes a voltar a fazer lives aqui no YouTube Neste maravilhoso ano de 2022 Porém, contudo, entretanto, existe um pequeno detalhe, tá? Essas lives que eu estarei fazendo aqui de segunda a sexta-feira Não acontecerão aqui no meu canal principal Pois é, eu decidi criar um novo canal aí Exclusivamente pras lives aí que rolarão toda semana lá, tá? Então, se você ainda não está inscrito lá Até porque eu já coloquei na descrição No topo do canal, enfim, uma porrada de coisa Muita gente já foi pra lá Então se você ainda não foi, corre lá O link tá aqui embaixo na descrição E no comentário fixado, tá? Então vai lá, se inscreve, dá uma força pra gente Que eu vou começar logo menos Provavelmente na semana que vem eu já começo a fazer live Então não percam porque vai ser do caralho, tá? Eu tô extremamente ansioso pra voltar a fazer live Pra quem já acompanhava as lives da Twitch Sabe que eu parei durante um bom tempo Aí eu tava pensando em como que eu ia continuar com essas lives Em outra plataforma E eu decidi ficar aqui Até porque fica mais fácil e mais acessível pra todo mundo Porque já tá todo mundo aqui, tá ligado? Então corre lá e não perca essa doideira Bom, senhoras e senhores Dito isso, vamos partir então direto pra atração principal, tá bom? Então se você ainda não deixou um like nesse vídeo Aproveita aqui pra já dar essa força Você sabe muito bem que isso ajuda não só na divulgação desse vídeo Como na divulgação do canal também Então se você curte meu trabalho Dá essa força aí que vale muito a pena E se você não tá inscrito Se você não conheceu o canal Seja mais do que bem-vindo Se inscreva aí A gente tá quase chegando aos 400k de inscritos E não, não Eu não esqueci a recompensa aí Que a gente vai fazer quando chegar a 400k Que no caso vai ser uma tatuagem relacionada a Friday Night Funk Que é o jogo que mudou o rumo desse canal E mudou a minha vida também, tá ligado? Então você não perde por esperar Vou fazer uma doideira muito louca, velho Dito isso, senhoras e senhores Sem mais enrolação Vamos partir então direto pro que interessa E eu espero que meu computador não dê tela azul dessa vez, tá ligado? Então, seja o que Deus quiser Bora lá Muito bem, senhoras e senhores Começamos aqui então sem mais nem menos, tá? Não tem tela de título Não tem apresentação Não tem absolutamente nada A gente só é expurgado aqui Pra dentro do game, tá ligado? Então, já tô me sentindo bem nostálgico Tô jogando com a minha pônei favorita Que no caso é a Luna, né? Então... Caralho Cê é rápido, hein, minha filha Abre as asas e... Ai, que bonitinho Ó, efeito sonoro Cara, isso aqui tá me dando muita vibe de Luna Game 5 Se eu não tô enganado, tá ligado? Só que a diferença é que aqui os gráficos estão mais bonitinhos, velho Ó De fato, um jogo de plataforma Os controles estão respondendo muito bem E aparentemente, pelo menos até o presente momento Eu só consigo correr e pular, tá ligado? Vou até aumentar um pouco mais o volume Porque a música tá babra demais, velho Nice, velho Ok Pena que eu não posso sair voando, tá ligado? Apesar de eu ter essa asazinha de bunda Não dá pra fazer muita coisa além disso Então, vamos retomar aqui Tá uma baladinha tensa, babra, velho Tá muito bom Ó os arbustinhos, redondinhos, bonitinhos Provavelmente eu vou encontrar o Sonic.z no final Confia Mas vamos lá Vamos progredir aqui Ah Tava muito bom pra ser verdade Tava muito bom pra ser verdade Começou, começou bem Começou bem E agora fui esgurmitado pro inferno, velho No melhor estilo Luna Game, filha da puta Tá, agora o cenário ficou completamente obscuro Exceto pela minha reluzência e pela minha beleza de pônei, né No background ali Eu tô vendo algumas montanhas bugadas, tá ligado? Então, vamos lá Nossa Mano, esse jump scare Eu vou abaixar um pouco Eu fui aumentar pra ouvir a música Eu achei que ia pelo menos ter uma prévia do... Ela tava andando no ar Você me conhece? Infelizmente sim, Pink puta Ai Ai, caralho Eita porra Cara, eita Mano Eu não fico muito confortável com a ideia de jogar com o rosto Ah, é o Smiley Dog Que bonitinho, velho Eu queria que fosse o Jeff the Killer Eu gosto mais dele Caralho Tá cheio de pônei morta aqui, velho As pô... Mano, provavelmente Essas pôneis devem representar todos os Luna Game Que a gente já jogou na vida, tá ligado? Ó, pônei todo estourado na calçada, velho Sempre a porra da Pink puta pai, velho Vamos lá Vamos continuar Eu não tô identificando o que tem no fundo Ai, caralho Você apareceu E ela derreteu Olha quantos você matou Olha quanto de você eu matei Porra, tá de parabéns, filha da puta Tá de parabéns Isso não é divertido? Não Gabs Azeved Para de falar meu nome Por favor, brinque comigo Depende do que você tá falando, né? Ai O jogo tá fechado e tá fazendo barulho Brinque com... Ai, ai Ai, tem que correr, tem que correr Tem que correr da vaca Ah, não, não Ai, velho Eu vou morrer Ai Para de piscar isso na tela Eu não gosto disso, velho Eu não gosto dessa porra, não, velho Tá, eu tô ouvindo alguém esgurmitando o microfone no fundo Isso eu acho que é de outro na game, se não me engano Vamos lá, então Vamos brincar com a pink puta Vamos correr Para não tomar outro jump scare Mano, olha Uma das fotos é ela me olhando, velho Isso é muito desconfortável E tem uma mulher também que fica me olhando Só que não, não tá piscando agora Caralho, ó Minhas habilidades de jogar jogo de pônei Realmente valeram a pena, velho Valeu a pena o treinamento de muitos anos Ela vai me pegar do mesmo jeito, né? Escapei Porra, que da hora Que massa Vou ficar esperando minha morte, então Foda-se, né? Foda-se essa merda, né? Então tá bom Vai, me pega Me come Peguei você Que bom Que bom pra você Minha consagrada Ok Parabéns Caralho Bagulho da porra Ué Por que que ficou preto? No OBS ficou preto Mas pra mim não ficou preto Tá, eu tô com medo de ter alguma coisa aberta ainda aqui Será que eu tenho que mexer nos arquivos? Será que eu tenho que reab... Eu vou tentar reabrir o jogo Foda-se Opa Tá, isso aqui é novo, hein? Isso aqui não tinha Eu tenho que pegar umas luas, velho? Uns crescentes, mano? Vamos pegar uns crescentes, velho Cara, isso é muito lua na game retro Você tem que pegar, tipo, vários itens E o último item vai ser .ez Quer apostar? Que saudade desses jogos, hein? Tava morrendo de saudade dessas bostas aqui, hein? Vamos lá, vamos dropar Tem umas paredes de pedra ali em cima Que eu vou precisar limpar De alguma forma Eu gostei dos gráficos dessa flor aqui Tá meio fora de enquadramento Mas tudo bem, não tem problema, né? Não tem problema Eu não posso aumentar a tela A tela não tá em tela cheia agora Inclusive, se vocês verem que em alguns momentos aí a tela fica preta E, tipo, não aparece os bagulhos É porque, enfim, o jogo ele tá... Tá meio satânico e não tá aparecendo tudo Cara, será que agora eu consigo passar pela parede ali? Eu não tô confortável com esse jogo não, gente Mas tudo bem Eu juro que eu vou tentar passar Ó, tem um L aqui L de loser, né? Você acha que é L de... Não, L de loser Ok, abriu o paredão Me ajude Quer tomar um remedinho? Foda-se você Ah, tá, eu posso tocar na minha... Cara, que desconfortável, mano Que desconfortável Tá Deixa ela lá E a música parou Eu não... Eu prefiro jogar... Ah, tá, legal Voltou com a musiquinha de jogo do Pou de celular, tá ligado? Nice Vamos lá Ah, tamo quase lá 20 21 22 Falta 3 No último vai dar merda Tenho certeza 23 24 Ah, não tá Bom, TZ Peguei 25 E aí? Vamos dropar Eu já tava esperando merda Tá, então acho que agora talvez eu tenha que voltar na Pink Puta Pai Pra dar essa merda pra ela Ah! Cá, foquinha, ralho Calma, calma Deu merda Deu merda pra caralho Hein? Tem um monte de letra aleatória ali E o jogo, ele ficou em tela cheia do nada Tá aí aí, meu nobre Você vai ficar decodificando a porra no meu... Ah! O mundo dá voltas, né? Tem o Word Spins, né? Tem o Word Gira, mano Tem o Word... Rodas Tem o Word Wheels, né? Wheels seria roda em inglês, né? O mundo roda Né? Filha da puta Cheia de Pink Puta Morta, velho Ok? Foi embora Partiu Acabou? Acabou com a franquia? Você me ignorou Agora eu quero que você saiba da minha dor Eu já sei, filho Já... Já... Você vai ver o meu sofrimento Mão de G G me dá um do zap Babro Ah, que legal Eu tô morto Nossa, eu bati na minha boca Essa porra Eu bati na minha boca Essa merda Filha de uma vaca... Filha de uma vaga aranha Legal Acabou? É isso? É uma... Pior que não foi ruim, não Será que eu tenho que abrir de novo? Não quero, né? Tá, vamos Ai, caralho Que bagulho alto Ai, que nojo Vocês viram essa merda? Eu espero que vocês tenham visto Porque piscou muito rápido O OBS tá ficando louco aqui, tá ligado? Vou ter que pegar... É isso? Eu acho que é isso, gente Eu acho que é isso É isso É isso É isso Todo mundo morreu Mexe ele é um feio feelings Acabou Fim Tende Só que não, né? Claro que vai ter um outro jogo Que vai ressuscitar todo mundo Só pra morrer de novo Tá ligado? Tá ligado? A gente conhece o jogo Filha da puta Calma aí Surgiu um bagulho no meu desktop Você vai morrer Ponto Gabs Azevedo Nice E se eu abrir com bloco de notas Será que dá alguma coisa? Dá Dá sim Aqui, ó Seu destino está selado Gabs Azevedo Eu já literalmente Tava pra fechar o vídeo aqui E vem essa desgraça Na minha cara Top Muito obrigado Agradeço Meu destino está selado Parabéns Agora sabe Sabe onde seu destino Vai estar selado Bem aqui, ó Ladinho Vai pra ali Isso, obrigado Se fode aí, otária Realmente, senhoras e senhores O meu destino está selado, né? No caso, o meu destino Seria jogar esses jogos Malditos de pônei Pelo resto da minha Focke em vida Tá ligado? Eu gostei desse jogo aqui Achei bem bacana Achei bem nostálgico também, né? Uma porrada de jumpscare Uma coisa atrás da outra Inclusive, eu vou ter um pouco De trabalho editando isso aqui Porque teve muita coisa Que vocês não viram Porque o OBS ficou todo cagado Tá ligado? Então, provavelmente Eu vou ter que pegar A gameplay do YouTube E colocar os trechos Que vocês não viram aqui Pra vocês verem tudo Tá ligado? Se bem que Se vocês não viram Quer dizer que vocês não viram Se vocês viram É porque eu já coloquei Então vocês viram tudo Enfim, foda-se De qualquer maneira Galera, Luna Fan Definitivamente foi um tempo Muito divertido Tá ligado? Gostei bastante desse jogo aqui Adoro ver pônei Sendo mortos e mutilados Anima bastante o meu dia E tomara que eu veja Mais jogos desse tipo Se você não entendeu a ironia Sinto muito É ironia, tá? Mas enfim, senhoras e senhores Esse foi o game de hoje E aí? O que vocês acharam? Vocês ficaram em choque também? Vocês acharam que o meu PC Foi possuído? Eu nunca achei isso, ué Eu sempre tô ligado A única vez que o meu PC Foi possuído É quando o bagulho de CD Ficou abrindo e fechando Várias vezes, tá ligado? Mas isso já faz muito tempo Que isso? Não vai acontecer mais Até porque o meu PC Nem tem bagulho pra abrir CD Então se fode A piada tá com vocês Esses jogos malditos Mas enfim, senhoras e senhores Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixarem O like aí embaixo Isso é extremamente importante Não só pra divulgação desse vídeo Como pra divulgação do canal também Tá bom? Se inscrevam aqui nesse canal Pra não perderem nenhuma novidade E especialmente Se inscrevam no meu canal de lives Que está aqui embaixo na descrição E no comentário fixado Pra vocês não perderem as lives Que rolarão lá de segunda A sexta-feira E vai ser bastante coisa de terror também Muita coisa de Friday Night Funk Jogos de terror Jogos retrô também Que eu amo jogar Cês não vão se arrepender Pode confiar, véi Dito, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Tá bom? Novamente Aí eu vou ter que passar Um antivírus no meu PC Pra ver se eu não acho Tem um pônei escondido aqui Apesar de que tem uns dragão Aqui voando no meu PC Eu vou ter que ver O que que tá acontecendo aqui Porque isso não tava aqui antes Tá ligado? Mas enfim De qualquer maneira A gente se vê na próxima Um beijo Valeu Falou É nóis Até mais E Tchau 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 Tchau